De acordo com o presidente do Banco Central, projeções do FMI indicam que a economia mundial deve crescer 3,7% este ano. Já no Brasil, o avanço deve ser menor, 2,3%. Segundo Alexandre Tombini, isso não significa que o país esteja em situação vulnerável. Tombini rebateu o relatório divulgado em fevereiro pelo Banco Central norte-americano, que classificou a economia brasileira como a segunda mais vulnerável entre 15 países emergentes. O Brasil, em particular, tem robustos fundamentos econômicos e financeiros. É comprovadamente resistente a choques externos, possui polchões e instrumentos e tem um sistema financeiro sólido. Possuímos 377 bilhões de reservas internacionais, somos credores externos líquidos, nosso endividamento externo é baixo e os compromissos de curto prazo são relativamente pequenos. Mas foi a inflação o tema mais abordado pelos senadores, que participaram da audiência. Por que a meta brasileira de 4,5% ao ano é tão mais alta que nos países em desenvolvimento? Os efeitos das ações de política monetária sobre a inflação são cumulativos e se manifestam com defasagem. Dessa forma, a parte significativa das respostas dos preços ao atual ciclo de apeto monetário ainda está por se materializar.